Hello, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, na nossa aula de hoje, nós vamos lá para o nosso livro, o Bibop, das páginas coloridas, ok? Para a gente poder aprender um pouquinho e fazer uma atividade juntos. Bom, olha lá, nós vamos para a página 40, eu já abri a minha página aqui. E o que a gente tem nessa página, pessoal? O que é isso aqui? É a house, a casa, the family house, a casa da família, não é? Bom, olha só, vamos então descobrir quais partes da casa a gente está vendo? Primeiro, para começar, essa primeira parte aqui, qual é? Onde está passando a setinha? Lá em cima, olha. Tem uma cama, tem alguém dormindo, essa parte é o bedroom, o quarto, bedroom, ok? Vamos olhar lá embaixo, então? E aqui embaixo, agora, a gente tem essas duas pessoas. Tem essa poltrona aqui, hein? Olha só, tem alguém lendo, tem alguém brincando, eu acho que essa parte é a living room, a sala de estar, living room, ok? E do ladinho aqui, qual parte nós temos? Onde tem alguém comendo, olha lá, tem uma pia, uns armários, Essa parte é a cozinha, the kitchen, a cozinha, kitchen, ok? Então, agora, vamos lá, agora que a gente já sabe a parte da casa que nós estamos vendo, Ah, tem mais uma aqui em cima que a picture não falou, Olha, essa aqui em cima da kitchen é o bathroom, bathroom, o banheiro, mas não tem ninguém lá, né? Então, vamos ver o que a gente tem que fazer nessa atividade do livro? Let's go! Então, começando por esse primeiro aqui, olha só, lá no canto direito da tela, é o grandpa, né? Então, como a gente vai fazer? A gente vai perguntar primeiro, o que seu avô está fazendo? E é assim, what's your grandpa doing? What's your grandpa doing? Let's repeat, vamos repetir? Agora, like a secret, como se a gente vai se contando um secret, um segredo. What's your grandpa doing? Let's go, one more time, mais uma vez. What's your grandpa doing? Very good! O que o seu avô está fazendo? O que o seu avô está fazendo? Grandpa is sleeping in the bedroom. Very good! Embaixo é a grandma, vamos perguntar juntos também? Let's go! What's your grandma doing? What's your grandma doing? Now, like Hulk's voice, com a voz do Hulk, vamos repetir. What's your grandma doing? Mais uma vez, what's your grandma doing? Very good! O que a sua avô está fazendo? What's your grandma doing? E embaixo, é a sister, não é? Que a gente disse. Hmm, ok! Então, look, what's your sister doing? Vamos repetir? Agora, só repete quem gosta de cookies, de biscoitos. Only who likes cookies. Só quem gosta de biscoito. Eu gosto, então vamos repetir. What's your sister doing? What's your sister doing? O que a sua irmã está fazendo? Very good! E por último, a mommy. Vamos fazer a pergunta também? What's your mommy doing? Happy! What's your mommy doing? One more time, mais uma vez. Vamos repetir? Happy! What's your mommy doing? Very good! Agora a gente tem que responder essas perguntas, não é? E pra gente responder com um pencil, olha só. Com um pencil, nós vamos ligar, ok? Então, você vai ligar o grandma, a grandma, onde a grandma está. A sister, onde a sister está. O grandpa, onde o grandpa está. E a mommy, onde a mommy está, ok? Então, vamos lá que a gente vai ligar agora. Bom, ok. Então, vamos ligar. Vamos fazer a pergunta mais uma vez, então? Do grandpa. What's your grandpa doing? Repete aí. What's your grandpa doing? O que a sua avó está fazendo? Grandpa is sleeping in the bedroom. Olha lá, eu liguei meu avô. Tá vendo? Grandpa is sleeping in the bedroom. E embaixo, a grandma. Vamos fazer a pergunta? What's your grandma doing? What's your grandma doing? O que a sua avó está fazendo? Grandma is reading in the living room. Olha lá, liguei minha grandma também. Você ligou o seu aí? Então, let's go. Agora, a sister. Vamos fazer a pergunta? What's your sister doing? What's your sister doing? O que a sua irmã está fazendo? What's your sister doing? Oh, the sister is playing in the living room. A sister está brincando. A irmã está brincando na sala de estar. The sister is playing in the living room. E por último, a mommy. O que a mommy está fazendo? Vamos fazer essa pergunta? What's your mommy doing? What's your mommy doing? Faz aí a pergunta também. Ó, mommy is eating in the kitchen. Mommy is eating in the kitchen. Então, vou ligar a mommy lá na kitchen. Ligamos todo mundo, né? Very good. Você gostou dessa atividade? Eu gostei. Eu aprendi bastante aqui. Agora, antes da gente terminar, eu vou deixar uma atividade pra você aí em casa, ok? Let's go. Vou lá te mostrar qual página a gente vai fazer em casa. E olha só, nós vamos agora pro nosso Activity Book. O livro em que as páginas são preto e branco, ok? Lá na página 40, olha só. Página 40. Nessa atividade, você vai desenhar dois family members da sua escolha. Você pode escolher. Pode ser a mommy e o daddy, a grandma e o grandpa, ok? Você escolhe. Olha só, essa daqui, onde o lápis tá passando agora, é uma mulher. Então, a gente vai desenhar uma personagem que seja mulher aqui. E aqui é um man, um homem. Então, você escolhe um personagem que seja um homem, ou um boy, um menino, ok? Olha só. E aí, nós vamos falar. O que que eles estão fazendo? Tá? E a gente vai fazer a pergunta que a gente aprendeu hoje e a resposta. Então, se eu for falar sister e brother, sister pra menino, irmã e brother pro menino, irmão, eu vou falar a pergunta. What's your sister doing? E aí, eu vou contar aqui, olha só o que que ela tá fazendo. Hã? Você vai fazer a frase, você vai falar a frase, ok? In English. O que que ela tá fazendo aqui? E se eu escolher o brother, olha só, eu vou fazer a pergunta também. What's your brother doing? O que que seu irmão tá fazendo? What's your brother doing? E aí, eu vou contar o que o brother tá fazendo. Não precisa ser sister e brother. Pode ser a mamãe e papai, mama e daddy. Pode ser a vovó e o vovô. Grandpa e grandma, ok? E aí, você vai falar a pergunta e a resposta e desenhar uma face, um rosto neles, ok? That's it for today. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, ok? See you later, alligator. Bye, bye, butterfly.